Boas pessoal, como é que está tudo? Hoje é tudo, vamos aqui trazer mais um videozinho de photoshop e ao mesmo tempo de download O video de hoje disponibilizos Ai, estou todo de coisa Vamos deixar o segundo banner para download editável O banner que estão a ver é este A única coisa que vão alterar é o vosso nome Para alterar o vosso nome tem é que fazer apenas um pormenor Vir aqui em nome do canal, abrir Aqui no fecheiro do canal, botão direito Edit Contents ou editar conteúdo E aqui com a ferramenta texto Mudam o vosso nome E... Pronto, tem que ter atenção Para não acontecer isto Se acontecer isto Ajustam A esta forma Sim Vem E cá está O banner é sobre gameplays Aqui tem as vossas redes sociais Podem adicionar mais Eu só adicionei estas duas Para isso Vem aqui a redes sociais Facebook e Twitter E alteram o texto Ok pessoal As imagens Estão todas aqui 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 por exemplo se eu fizer edit contents Estão a ver Para quem usa vários jogos Batman Minecraft GTA 5 Assassin's Creed E Mortal Kombat Podem apagar estes renders E colocar outros Isto é com o vosso Aqui nestas a vermelho Não convém mexer Ok Esta aqui É Os jogos que aparecem aqui atrás E o outro É o fundo O fundo Podem mexer Como é obvio Não é Este aqui Agora O que não recomenda mexer É aqui neste Porque este já está ajustado Ao Facebook Ao Youtube E tudo mais Com as dimensões certinhas Tudo recortado Certinho E pronto Eu vou vos deixar isto Vou vos deixar Os tipos de letra Que usei Por exemplo Aqui Usei Uma lote Regular E Aqui nas redes sociais Usei o próximo novo contents Que já deixei no outro banner Mas mesmo assim Vou voltar a deixar Ok pessoal Espero que tenham gostado Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau